salve meus queridos tudo tranquilo com vocês eu vim trazer aqui agora os trajes da classificação caçadora que existem em horizon forbidden west eu vou mostrar a localização como conseguir comprá-los ou como adquiri-los e o máximo que eles podem chegar o primeiro deles é o ungida nora esse traje aqui ele já está disponível desde o início do jogo tá é o que nós começamos o jogo que a gente recebe ali aquela coroazinha do avadio que aquela tiara que ela tá usando e aqui todos os números do do traje ungida nora que é um traje categoria verde em comum classificação caçadora ele é um traje fraco que vem lá no início do jogo ele vem com duas bobinas de espaço e vem nas habilidades aqui um regeneração de concentração e mais dois e medicamento potente mais um os pontos forte dele são defesa contra choque e ácido outro traje é o sentinela nora ele é adquirido com um vendedor na terra de ninguém a oeste do lago verde próxima entrada de onde há estava guardado por 399 cacos um circulador de rasante é aqui o local e tem um vendedor nessa região aqui ó e aqui é onde a gente encontra o silence ó quando você está vindo para cá você vai passar por um vendedor e esse vendedor tem esse traje ele é um traje raro categoria azul ou seja é segunda o segundo tipo que tem o verde o azul o lilás e laranja ele é um bom traje de combate na metade do jogo até a metade do jogo ele tem quatro níveis para serem desculpados os pontos fortes dele resistência corpo a corpo impacto fogo e choque e ele é fraco com ácido e ele tem como habilidades mais dois na concentração plus estendida mais dois na regeneração de vigor e mais um de ataque à distância furtivo no texto no tecido já vem uma bobina no momento que você completa todos os leves deste traje de mais dois na regeneração de concentração e tem mais um outro espaço vazio para poder ser utilizado o terceiro traje é o valente nora que é um traje é muito parecido com o que o valor usa no jogo ele pode ser adquirido na seda oeste da base ou em terra firme por 945 cacos um circulador de robote e um núcleo de máquina grande então na base na seda oeste aqui está base ó aqui está base e logo aqui do lado na na fogueira tem um vendedor ou em terra firme e aqui ó terra firme do legado e ele no nível 5 ele é um traje considerado muito raro tá ou seja em termos das quatro categorias dos trajes eles ele é o segundo melhor ele totalmente upado ele é um ótimo traje e ele tem como pontos fortes ó resistência corpo a corpo 43 impacto fogo encharque e ácido ele é um pouco fraco com plasma as habilidades dele regeneração de concentração mais dois concentração de arma plus mais dois vigor de arma plus mais um regeneração de vigor mais um e o tecido ele já vem com defesa completa em mais três por cento e ataque a distância com vida baixa mais dois ou seja quando você fica abaixo de vinte e cinco por cento da sua da vida de Eloy ele aumenta em mais dois a sua potência de ataque outro traje que nós temos também no caçadora é o trilhadora utaro é um traje que pode ser comprado com um vendedor nascido oeste da base ou em lançar dente por novecentos e quarenta e cinco cacos um circulador de heliodo e um núcleo de máquina grande então a saída oeste da base é a mesma da anterior aqui a base e aqui vai ter o comerciante na fogueira ou aqui em lançar dente esse traje também ele é muito bom para ser utilizado ele tá no escalão aí nos a segunda melhor linha de trajes ele tem com pontos fortes corpo a corpo 40 totalmente upado 36 no impacto 23 no fogo 35 no gelo 53 no choque 41 no plasma o ponto fraco dele é um encharque nas habilidades ele aumenta a concentração em mais dois na plus mais dois no ataque pesado mais dois com arma pesada e mais um com elusiva e nos tecidos ele já vem com mais dois de medicamento potente o traje combatente Tenecfi ele pode ser adquirido com vendedor na seda oeste da base mesmo local do anterior ou em lançar dente mesmo local também do treador utaro por 945 cacos um circulador de heliodo e um núcleo de máquina grande ele também é muito raro ele tem em seus pontos fortes 36 no corpo a corpo 55 no impacto menos 4 no gelo 36 no choque 41 no encharque e menos 4 no ácido então ele é fraco contra ácido e contra gelo agora quanto as habilidades ataca a distância com vida baixa ou seja quando você está abaixo de 25% da sua vida ele aumenta em 2 o seu ataca a distância ele aumenta também a bravura em mais 2 com vida baixa mestre e impulso de bravura mais 2 regeneração de concentração em mais 1 vigor de arma e mais 2 estes últimos eu tenho que upar aqui a última parte deles ele já vem no tecido com mais 2 de concentração plena o nosso sexto traje é o vestuário de Sobek ele é adquirido automaticamente em uma missão principal chamada túmulo de faro não tem como deixar passar esse traje ele é um traje subestimado mesmo sendo de categoria raro ele totalmente upado em seus 5 levels ele te dá 37 de resistência corpo a corpo 39 contra impacto 47 contra fogo 32 contra choque e ele tem nos pontos fracos o gelo e o enxarque quantas habilidades mestre em impulso de bravura e mais 2 concentração plena e mais 2 regeneração de vigor mais 2 conversão duradoura mais 2 vigor de arma mais 2 e ele vem com mais 2 de regeneração com vida baixa e tem ainda um espaço vazio nos tecidos outro traje particularmente que eu acho bonito é o nosso sétimo traje o carniceira tenekfi ele é adquirido ao cumprir a missão secundária o mau escarlate iniciado a falar com a teca em farpântano essa missão pode ficar disponível só após completar outra missão secundária o segundo verso que é com a zo então ou seja você pode completar com a zo a missão secundária o segundo verso ou na base ou em sonora vai depender do lugar do momento que você estiver na história em um desses dois locais você vai poder falar com a zo e fazer este esta missão secundária e após completar essa missão em farpântano é que você poderá conversar com a teca e completar essa outra missão secundária para aí sim liberar esse traje ele é um traje considerado também muito raro tem 5 levels para ser upado os pontos fortes dele são defesa corpo a corpo 32 40 contra impacto 37 contra fogo 56 contra enxarque e 42 contra plasma os pontos fracos dele são choque e ácido nas habilidades ele tem bravura aote em giro mais 2 bravura com vida baixa ou seja aquela questão de estar menos 25% de vida e mais 2 regeneração de vigor mais 2 vigor de arma no plus mais 2 nos tecidos e já vem com mais 2 no peso pesado e tem mais um espaço vazio para ser utilizado nosso oitavo traje é o Guerreiro Atrovejante Nora ele é um traje da classificação lendário ele é adquirido por 54 medalhas de arena com a vendedora especial na boca da arena então ou seja do momento que vocês passarem pela missão o Kurut vai estar liberada os desafios da arena vocês vão disputar esses desafios vão ganhando medalhas e vai liberar e você terá uma condição de comprar em qualquer um dos locais esse traje por 54 medalhas ele é um traje bem resistente ele tem defesa de 55 no corpo a corpo 65 no impacto 55 no gelo 55 choque 55 no enxarque 55 no ácido os pontos fracos dele são gelo e plasma é um dos melhores trajes que tem no jogo mas upado até o level 5 dele nas habilidades ele tem mais 2 de concentração plus mais 2 de concentração plena mais 2 de regeneração de concentração mais 2 de regeneração de vigor mais 2 de ataque a distância furtivo mais 2 de arma pesada e nos tecidos dele ele vem com mais 2 de vigor de arma plus e mais 2 mestre e impulso de bravura por último nós temos o Nora Trovejante de Elite ele é um traje fraco é um traje que pode ser comprado em diversos vendedores ele é de cascação verde e ele é idêntico ao guerreiro Trovejante Nora só que ele é de categoria verde como nós podemos ver aqui ele é um traje para lá no início mesmo para ser utilizado ele tem apenas 5 de resistência corpo a corpo 25 de impacto 26 contra-foco as habilidades ataque a distância com vida baixa ou seja, de menos 25% ele coloca mais 2 ele também tem com vida baixa uma segunda chance que é onde ele fica bem forte em termos de ataque e defesa também com vida baixa em mais 1 e nos tecidos ele vem com mais 1 na bravura com vida baixa é isso ai meus queridos eu espero ter ajudado com algumas questões aqui estes são os 9 trajes de classificação caçadora que tem em Horizon Forbidden West agradeço a todos pelo carinho e espero ter ajudado vocês meus queridos um grande beijo do tio e até a próxima e até a próxima e até a próxima